Lavra de Poder, com o apóstolo Miquelias Castrezzi. Olá, xalão de Cristo pra você, eu sou o apóstolo Miquelias Castrezzi, e hoje nós vamos mais em um Orando a Palavra, aqui dentro do Palavra de Poder. Amém? Nós estamos liberando o poder e a revelação contida na Palavra de Deus, dessa vez no livro de Provérbios, número 21, e a Palavra do Senhor diz assim, O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração, a verdade, o íntimo do homem. Fazer o que ajuste certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Nós precisamos andar conforme aquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro de nós, ao invés de recorrer a sacrifícios legalistas. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Olhar orgulhoso e coração arrogante revela um pecado, um pecador. Os planos bem elaborados levam a uma vida farta, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é a ilusão fugídia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a agir de forma correta. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta e íntegra. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Mulheres, sejam sábias. O desejo do perverso é fazer o mal, e ele não tem dó nenhuma do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém ele conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às escuras apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os maus feitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez, repousará na companhia dos que já morreram. Quem se entrega aos prazeres, passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite, jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. No caso do sábio, na casa do sábio, a comida e azeite são armazenados, mas o tolo devora tudo o que ele pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Vou repetir isso. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo, extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos para trabalhar. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios já por si é detestado, tanto mais quanto oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem, bem informado, permanecerá. Vou repetir para você. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho, a verdade do homem, bem informado, permanecerá para todo sempre. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Recebe essa palavra. Não há sabedoria alguma humana, não há discernimento algum humano, nem plano algum que possa opor-se ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jeová. Verso 31, para acabar, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra para você e declarando que a vitória é do povo de Deus, a vitória dos justos que permanecem no Senhor para todo sempre. Que você seja essa pessoa. Compartilhe esse vídeo, dá like no vídeo, envie para a sua lista do WhatsApp, no Facebook e no Instagram, em todas as suas redes sociais. Compartilhe essa palavra de liberação profética. Hoje, nós lemos provérbios de número 21. Aqui é o apóstolo Miqués Castro, nós estamos orando a palavra dentro do programa Palavra de Poder. Que o Senhor te guarde, te abençoe, que a unção do Eterno venha sobre você. A presença do Deus Todo-Poderoso permaneça e prevaleça por onde você estiver. Em nome de Jesus, xalão de Cristo para você! Lavra de Poder, com o apóstolo Miqués Castro. Que o Senhor te guarde, com o apóstolo Miqués Castro.